O cárdio pulmonar, resumir algumas recomendações, uma delas é na restituação cárdio pulmonar, o paciente teve uma parada cardíaca, existe o hábito de você desconectar do ventilador, do aparelho da anestesia, pegar o dispositivo bolsa máscara e ventilar na mão. Não é recomendado isso, você pode deixar assim no ventilador, no aparelho da anestesia, existe alguns ventiladores que possuem o modo parada cardíaca, quando você vai apertar para poder ventilar de acordo com a frequência desejada. Antes era recomendado que você fizesse as compressões torácicas e ventilasse, ênfase nas compressões torácicas, continua sendo ainda ênfase nas compressões torácicas, porém se você já tiver disponível materiais para intubação, você está autorizado a intubar precocemente, não precisa esperar desfibrilar, esperar o paciente não conseguir desfibrilar, evoluir para a S, para a cistolia, para você fazer a intubação, não. Agora assim, para a proteção de equipe, de profissionais que estão atendendo, para a profilaxia da contaminação do ambiente dessa doença tão perigosa, dá-se preferência pela intubação precoce, tá certo? Pode ser realizado inclusive antes dos dois minutos da relação compressão-desfibrilação, tá certo? Em relação às compressões torácicas, existe também a preferência para dispositivos validados, né? E dispositivos que, de acordo com a idade, né? De compressão mecânica automática, então aqueles dispositivos que vão fazer a compressão mecânica para você não se expor tanto próximo a esse paciente. Caso esse paciente esteja na UTI, precisando ventilar em posição prona, decúpto ventral, você pode realizar a restação cardiopulmonar, principalmente para pacientes obesos, com as compressões realizadas no dorso. Então você vai botar as duas mãos, né? Entre os espaços aqui, T7 e T10, entre as escápulas, para fazer a restação das compressões torácicas desse paciente, tá? Se ele estiver nessa posição, você pode botar as pás na posição antroposterior, né? Ou virar o paciente, né? Parar a decúpto dorsal e fazer a sua manobra da forma que quiser, certo? Mas você só vai virar se for possível, né? E você vai virar sem fazer a desconexão do sistema respiratório. Nesses pacientes, uma recomendação também é evitar esforços prolongados de ressuscitação. Isso é uma decisão da equipe, é uma decisão lá do momento. Diante de uma irreversibilidade de alguma causa, você pode evitar esforços prolongados. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Vamos combater essa pandemia com conhecimento e seja um multiplicador dos conhecimentos em relação ao tratamento do paciente com coronavírus. Grande abraço.